Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Ele viveu no final do século I e início do século II. Ele foi bispo de Antioquia e a ele é atribuído o último grau da ordem sagrada, que é o episcopado, ou pelo menos, se não foi ele que o criou, e é possível que não, foi ele que o derramou sobre toda a igreja, que a partir dele se tornou episcopal até os dias de hoje. Santo Inácio era um homem enamorado de Cristo e sofreu o martírio. Tendo sido levado, ou enquanto o levavam, de Antioquia a Roma para ser martirizado, ele escreveu sete cartas a comunidades cristãs locais, nas quais ele derrama, por assim dizer, o seu coração de bispo e agora de condenado a morrer. São belíssimas estas cartas de Santo Inácio. Como é belo, diz ele, deixar este mundo e amadurecer para o Pai. Como é belo abandonar este mundo e nascer para a luz. Sinto dentro de mim uma água viva que me diz, vem para o Pai. As vezes se lamenta, quero ser caridoso para com os meus soldados que me vigiam dia e noite, mas quanto mais caridoso sou, mais brutos eles ficam. E escrevendo a Roma, a sua última carta, não quero que impeçais o meu martírio. Eu quero nascer para Deus. Não useis para comigo de uma piedade, sem sentido do ponto de vista cristão. Se não permitir, diz que eu morra para Cristo, não me quereis bem. Se me permitis morrer mártir por Cristo, então este é o bem que me quereis. Eu sou o pão vivo de Cristo. Devo ser massacrado, devo ser mastigado pelos dentes dos leões para me tornar um pão puro de Deus. Ele foi martirizado, comido pelas feras por volta do ano 113 na cidade de Roma. Que bom se algumas palavras enfocadas de Santo Inácio pudessem ser repetidas por nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.